Quem não conhece O caroço, filho, diz a vagamela Passa o dia na esquina fazendo acerva ela Ele tá de hoje É na boutique dela 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 Antigamente, se virina, coitadinha Era muito valvizinha, ninguém queria namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trânsito, Pedro quer paqueirar Ele tá de hoje É na boutique dela 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 A se virina não dá confiança, Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro caroço é insistente, não desiste na vantagem Ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de hoje É na boutique dela 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 Se virina, minha filha Não vai na onda de Pedro Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Isso é de uma boutique, minha filha Agora você querendo sócio Olha aqui seu papá Passa lá, se virina Lá tá tão focinha agora Tchau Quem não conhece? Se virina, chique, chique Que mudou uma boutique para a vida Melhor a peso Caroço, filho de Sefagamela Passa o dia na esquina Fazendo aceno pra ela Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje Eu ouvi falar que é na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela, viu? Ele tá de hoje É na boutique dela Antigamente Se virina, coitadinha Era muito bom vizinha Ninguém tinha lhe namorado Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar Trampique, Pedro, Kelly, Pagueira Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela Ele tá de hoje É na boutique dela, viu? Ele tá de hoje É na boutique dela Ô, se virina Como é? Resolve, minha filha Se quiser Passa lá Ai, Jesus Olha, esse turunguí Já tem uma loura Tô na graça, tá lá, tá? Ai, tchau, filho